Receita simples de refogado de brócolis, que eu ia fazer aqui para o almoço e resolvi passar para vocês. E primeiro você vai precisar de um brócolis, né? Vai tirar essas folhinhas aqui dele, essas folhas que estão sobrando. Às vezes você pode guardar, porque elas servem para fazer um outro tipo de receita. Aí eu vou separar esses massinhos aqui, esses buquezinhos do brócolis assim. Vou cortar todos assim e vou lavar eles, porque às vezes pode ter algum bichinho, alguma coisa. Então é bom a gente tirar ele daqui para lavar, né? Porque aqui é tudo apertadinho, então a gente não vê direito. Vou cortar assim. Vou cortar tudo e já volto com você, tá bom? Agora eu já lavei o brócolis, ó, tudo lavadinho, tá? Coloquei a água aqui na panela e vou colocar um punhadinho de sal na água. Então eu vou colocar. O brócolis para cozinhar aqui. Ah, eu tirei aquela parte mais grossa, tá bom? Aquele cabinho mais grosso do brócolis eu tirei. E aí guardei, que depois dá para fazer uma... E aí a gente vai deixar cozinhar... Eu vou cozinhar por uns cinco minutos mais ou menos, tá bom? Cinco, sete minutos, tá? E aí eu já volto com você para a gente finalizar essa receita aqui. Olha, então escorri o brócolis, depois deixei cozinhando sete minutinhos, escorri ele naquele escorredor de arroz e passei a água da torneira, tá bom? Agora aqui, deixei a panela, a frigideira aquecendo já. Eu vou colocar azeite. Se você não tiver azeite, pode usar óleo também aí da sua preferência, tá bom? Aí eu vou colocar aqui, olha, dois dentes de alho cortado em lacinho, tá? Tipo em rodelinho. É que assim o alho ele fica com um cheiro mais perfumado, com um cheiro mais gostoso de alho. Vou baixar o fogo. E vou colocar também uma cebola. Se você quiser usar só o alho, não tem problema, tá? Coloquei uma cebola também, picada. Deixa lá dar uma refogada. Eu gosto do alho assim mais douradinho, mas se você não quiser, tá? Pode deixar menos tempo. O fogo aqui também é alto, então ele doura bem rápido, tá? Aí dourou, vou colocar o brócolis aqui dentro. E vou dar aqui uma mexidinha, tá? Pegar o cheirinho, o gostinho do alho e da cebola. Vou colocar aqui um pouquinho daquele temperinho do sachezinho, tá? Sachezinho, temperinho pronto do mercado, amarelinho. Se você não quiser, não precisa, é opcional. E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino a gosto aí, pra quem gosta também, tá bom? O tempero fica a seu gosto. Tô fazendo da maneira mais simples, tá bom? E aí vou misturar. Pegar o tempero. E vou deixar aqui cozinhando por uns 4 minutinhos, tá bom? E já volto contigo, pra gente terminar. Bom, eu já vou desligar aqui. Ficou prontinho. Deixei 4 minutinhos. E deixa eu mostrar pra você aqui, o ponto, olha. Ele fica aquele ponto al dente, tá bom? Porque se você deixar ele cozinhar muito tempo, o brócolis começa a derreter e não fica bonito, tá? Então, ó, esse tempo que eu deixei, deu certinho. E aí se você quiser chegar ele um pouquinho no sal, depois que você refogou, colocar um pouquinho pra ver se pega um pouquinho mais, que no meu não ficou muito sabor de sal. Mas se você gosta menos temperado, também pode colocar menos, tá bom? Bom, espero que você goste da receita. Experimentei um aqui, ficou super gostoso. Se gostou, deixa nos comentários pra mim. Fiz uma receita simples, porque é a receita do dia a dia aqui, tá? E tudo de bom pra você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Cozinha com a Gente. Espero que goste da receitinha do brócolis refogado, tá bom? Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau aqui na cozinha, ó. Ela não pode ouvir o barulhinho assim que a gente tá cortando alguma coisa. Que ela é aquela. Tá pensando que eu tô cortando tomate. Não é tomate, é alho. É alho. Não tô cortando tomate. Você quer tomatinho? Tomatinho? É. Não é, meu amor. Não é, meu bem. Não é. Eu tô cortando alho e cebola. Você não pode comer alho e cebola. Tá bom? Você gosta de tomatinho? Tomatinho, é? Você quer tomatinho? Quer? Ai, que bonitinha.